Atalaia Esporte Especial de volta com mais futebol, agora vamos falar da série D do Campeonato Brasileiro, primeiro com o Itabaiana. O Tricolor que infelizmente perdeu a invencibilidade lá na Paraíba, jogando no estádio Presidente Médici, vamos ver aí o gol da vitória do 13 que acabou aí com a invencibilidade do time do técnico Washington Coração Valente. O gol foi marcado pelo atacante Maxwell Samurai, placar final depois de uma pressão muito grande do Itabaiana, 13 da Paraíba 1, Itabaiana 0. Raimundo Macedo, resultado aí que complicou, né? Eu acho que é um jogo duro, é um jogo pegado, Itabaiana não pensa que vai pegar uma moleza. O Washington Coração Valente assistiu a partida, viu onde é que seu time errou, vai corrigir com certeza, deve ter corrigido no decorrer da semana. Agora que o Itabaiana tem condições, eu acredito que vence essa partida pelo placar de 2 a 0. Agora antes aí, vamos ver a classificação desse grupo, porque agora o Itabaiana não é mais líder aqui no Telama, é o 13 tem 7 pontos. Mas tá bem próximo, né? O Itabaiana tem 6, vitória da conquista tem 4, né? Porque ganhou no meio da semana do Santa Rita, que é o saco de pancada. Ayrton Lima, jogo importantíssimo pra classificação. Sim, mas tá tranquilo e favorável pro Tremendão, acredito que serão as duas equipes a passar de fase. O Itabaiana jogou melhor que o 13, mesmo tendo tomado um gol logo no comecinho do jogo. Uma tomada de decisão errada do zagueiro Diego Bispo, né? Poderia ter dado uma zagueirada, bico na bola pro lado, resolviu o problema, foi tentar driblar, enfim, perdeu a bola. Acontece, é um ótimo zagueiro, afinal, a defensiva do Itabaiana com o Diego Bispo, com o Ramon, é uma das melhores. O Eide Andrade, o goleiro em grande fase. A torcida do Itabaiana vai lotar o Tremendão. E acredito que o Itabaiana vence amanhã, se classifica sem muitas dificuldades, junto com o próprio 13 nessa chave. Revinho, sua opinião? É, eu discordo desse sem muitas dificuldades, porque realmente o time do 13, eu assisti o último jogo, é um time forte, né? Vai ser um jogo duro, mas a torcida do Itabaiana é um diferencial. Pra mim, aquele clima, aquele ambiente, eu não vou poder ir, mas se eu pudesse, separe meu amendoim, que eu ia comer amendoim com aquela turma. O que é divertido, é maravilhoso, eu sou apaixonado por estádio. E a cidade toda, né? Fica no clima, é bonito. A cidade vive o clima, comprou a ideia e não há nada melhor. O futebol tem esse poder de encantar, de unir, né? Então, acredito muito nesse clima no Itabaiana e no time também, que é excelente, né? E vale lembrar, pro torcedor do Itabaiana, o patrocinador do clube comprou 3.500 ingressos, o estádio só cabe 4.000 agora, e a troca tá sendo por apenas 1 kg de alimento. Ou seja, dia das mães, local de torcedor do Itabaiana, é no estado de Itabaiana, desde o campeonato sergipano, grandes públicos em Itabaiana. Lindo, lindo. As mulheres não pagam ingresso por lá, então já é mais um atrativo, né? De ir com a família mesmo. É muito legal curtir o jogo lá no Mendonçã. Agora, é de causar inveja, porque aqui na capital a gente não vê isso. O Sergipe, na semana passada, se desdobrou pra levar um bom público. Foi um público bom. Quase 5.000 pessoas no jogo contra Jacuipense. A torcedora do Confiança promete hoje levar 10.000 pessoas. Que bacana. Agora, não seria muito mais bacana se algum empresário comprasse 5.000 ingressos. Olha, eu vou dar 5.000 ingressos só pro torcedor do Confiança. Vou comprar 5.000 ingressos, vou dar pro torcedor do Sergipe. Bom demais. Então, os empresários de Itabaiana estão de parabéns. É isso mesmo. O da capital até agora é uma pena. Hashtag compartilha a ideia, pô. Bota a hashtag aqui na tela. Compartilha a ideia. É isso mesmo. Gente, aproveitando a oportunidade, Sergipe mandou bem. Venceu o Jacuipense no Batistão. Sofreu ali no primeiro tempo, mas depois desencantou. Aí, a gente vai aproveitar, vai pedir pra mostrar aí o gol. E já que estamos com dois narradores aqui... Narra aí, Antônima, o primeiro gol. Aí, Antônima, narra esse gol pra gente. Gol, 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 gol. Gol, Cláudio Baiano pro jipão. Aí, muito bem. Explodindo a torcida, sai pro gol da explosão. Não, tem um replay, não parei não, olha lá. Ó, cadê? É porque a gente ensaiou bastante. Raimundo, o Raimundo segundo é seu. Raimundo Macedo, vai que é tua. Pois é, o Sergipe desce mais uma vez no rádio e na televisão. Danilo Rios, ajeitou, carimpou. Gol é do jipão, golaço. Aê. Danilo Rios, 16, faz o mais bonito do futebol que é o gol. Quem sabe faz ao vivo? Eu não vou nem tentar, não me peço, pelo amor de Deus. Então, vamos aí. Foi a vitória de 2x1 do Sergipe. Vamos ver a classificação aqui do grupo do Sergipe. Sergipe bem demais, 7 pontos. O Asa tem 3, o Central de Caruaru tem 2 e o Jacuipense tem 2 pontos. Mas lá o jogo é encardido, né, Raimundo? É o grupo mais equilibrado da Série D. O jogo é difícil. Eu tava até conversando com o Ayrton, com o Revinho, antes do programa. O time da Jacuipense não é um time bobo. Quem assistiu a partida domingo passado, percebeu que o time não dá um chutão. O time sai jogando da zaga, meu campo e ataque. O Sergipe precisa tomar muito cuidado. É um time rápido nos contra-golpes. Como o Sergipe vai jogar fora de casa, vai esperar o erro do adversário. Agora, que vai ser um jogo difícil, não tenho dúvidas. E tomara que o Sergipe conquiste mais um grande resultado fora de casa. Tem uma peculiaridade nesse grupo, que é tão equilibrado, que a única equipe que venceu foi o Sergipe. Os outros jogos todos empatados, né? E tem também um dado da Série D, que são 17 grupos. Os primeiros colocados passam, só que apenas 15 segundos colocados vão pra fase mata-mata. Então tem 2 segundos colocados, que apesar de estar nessa colocação, não vão passar de fase. Então tem que pontuar. O Sergipe tá aí a uma vitória, né, de carimbar com 10 pontos. Quem fizer 10 pontos vai estar classificado. E eu acredito que o Sergipe, se não acontecer domingo, que realmente é um time que toca muita bola, tem uma divisão de base fortíssima, um investimento enorme, parceria com o Atlético Paranaense. E a gente viu essa gurizada da Jacuipense jogando bola aqui na Arena Batistão. Depois da expulsão do atacante José, que tava jogando muito bem, foi que veio o primeiro gol do Sergipe, o segundo, e aí o jogo clareou pra equipe colorada. Mas realmente foi um jogo difícil. Revin Gama, você é torcedor do confiança, mas tá na torcida pelo nosso futebol. Olha que esquece de dizer, você precisa dizer, viu, Revin? Desculpe, à vontade. Você precisa dizer que Revin só é confiança porque não tinha mais vaga no Sergipe, viu? Ah, e aí... Não procede, não procede, não procede. Mas sorte pelo nosso futebol sergipano no Brasil. Claro, com certeza. Na verdade, eu sou baiano, eu torço pelo Vitória, né, e o confiança é a paixão local. O Vitória não tá muito bom, não. Não tá bem, não. Você tá com confiança, com confiança, com confiança. Minhas alegrias são a confiança que tá dando. Então, assim, eu confio, apesar disso, eu torço, não torço pelo Bahia, mas torço pelo futebol do Nordeste. Acho que a gente já é tão, já sofre com tanta mazela, tanta coisa ruim, que o futebol é alegria. É uma das alegrias que a gente tem. Quero sim que o Sergipe vá muito longe, que o Itabaiana vá muito longe. E o Sergipe tem sim um time armado. O Campeonato Sergipano mostrou isso. Então, da mesma forma que a Rafa perguntou, o que mudou do confiança do Sergipe Pano pra cá? O que mudou do Sergipe pra cá? Nada, vamos manter o padrão, vamos seguir esse padrão. O grupo é difícil, mas acredito que sai um empatezinho desse jogo lá com a Jacuipense e o time vai seguir, com certeza. Sim, empatar foi muito mais. Então, vamos conferir aqui o jogo do Sergipe. Olha o local, tudo direitinho. A tabelinha do jogo do Sergipe. Olha aí, Jacuipense e Sergipe, Riachão do Jacuipense, na Bahia, domingo, 3 horas da tarde. E agora, Rafaela, chega a hora da nossa homenagem. É isso mesmo, a gente vai falar de Jiu-Jitsu, com nossa homenagem ao Dia das Mães. Você vai conhecer agora a Dona Nair. Quem é que é ela, Fabio Teles? Dona Nair é uma professora de educação física que ia escolher um esporte, digamos, não muito apropriado pra idade dela. Com vocês, Dona Nair. Fale francamente, você já imaginou uma senhora de 67 anos praticando Jiu-Jitsu? E o melhor, se tornar faixa preta e conquistar a primeira medalha de ouro no Campeonato Brasileiro da Modalidade? A Dona Nair é prova disso. Eu entrei pra competir muito tranquila, porque eu tinha ele como técnico, entendeu? E tudo que ele me ensinou, eu assimilei perfeitamente. Ele estava muito mais devoso que eu na hora, muito mais. A Dona Nair tem energia de sobra. Aposentada, ela foi professora de educação física e há 12 anos pratica o Jiu-Jitsu. Como educadora, incentivou os dois filhos no esporte. Este é o Danilo, que desde os 11 anos pratica a modalidade e hoje é técnico da própria mãe. Tudo começou quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu. Ela é professora de educação física, sempre gostou. E eu consegui arrastar ela pro Jiu-Jitsu. Treinou um bom tempo logo no começo quando eu treinei, depois se afastou um pouco e voltou agora com força total. Não foi só a mãe que fez bonito na competição. O filho também participou do mesmo campeonato e ganhou medalha de ouro. O Campeonato Brasileiro é uma competição de um nível muito alto. Tinha vários atletas de vários estados, tinha 37 adversários na minha categoria. Estava bem preparado. Tem uma equipe atrás de mim que me ajuda muito. E graças a Deus deu tudo certo. Sem esquecer o lado mãe coruja, Dona Nair reconhece as dificuldades do filho para participar de outras competições. Eu sou fã dele, entendeu? Ele é um grande lutador. É pena não ter patrocínio nenhum. A gente luta com muita dificuldade para participar de um campeonato, mas a gente vai levando. Tá aí um exemplo de mãe e filho de ouro, que sabem muito bem onde quem manda em casa e quem manda no tatame. No tatame eu respeito ele acima de tudo. Em casa ele me respeita, mas no tatame eu sou que respeito ele. E se você acha que treinar no meio desses atletas intimida a Dona Nair, você está muito enganado. Aqui na academia a Dona Nair é fonte de inspiração. Super doce, uma pessoa maravilhosa. É uma mãe para a gente também. É uma satisfação imensa. Ela tem uma força de vontade absurda para a idade dela, superação de várias cirurgias nos joelhos. Eu tenho metade da idade dela e sou inspirada a cada dia que eu vejo ela que não está tanto treinando com a gente. Muita gente acha que não era para estar mais assim, mas eu vou continuar. Vou continuar. Enquanto eu puder eu vou até sem, quem sabe. Dona Nair é um exemplo mesmo. Uma mãe que não tem só dois filhos, mas também tem filhos que o jiu-jitsu apresentiu. Muito bem, palmas para a Dona Nair. É verdade, merece. Minha mãe, minha mãe, Dona Maria, parabéns, faz pilates. E a sua, Félia? A minha mãe, ó, de vez em quando dá uma corridinha ali e faz um pilates também. Mãe, te amo muito, feliz dia das mães. Um beijo grande, obrigada por tudo. Dona Maria Teles e Dona Valdice Teles, eu tenho duas mães. Um beijão, aproveita aí vocês e manda suas mensagens. Minha mãe é triatleta, corrida, pedal e é vaqueira. Olha, valeu! Um beijo parte. Esse povo de dores é tudo artista, né? Tia, mãe. Dona Lúcia, que inclusive está em casa, veio da Bahia, também está aí lá com os netinhos, né? Que não são poucos. Eu estava vendo aí a matéria do jiu-jitsu. São quantos netinhos? São três já, três netinhos aí. Eu estava imaginando esse manhinho naquela época, que eu apanhei e não foi brincadeira. Eu era um menino arteiro. Imagine, imagine a festa. Imagine como não era arteiro. Esse manhinho faz jiu-jitsu. Eu não estava aqui para contar a história. Olha, meu amor, minha mãe mora no céu, eu não tenho mãe, mas eu abraçando a minha mulher, abraçando minha filha, que também são mães. Eu quero aqui abraçar todas e parabéns por esse dia maravilhoso. Mãe não tem limite. Mãe tem paciência, mãe tem coração. É verdade. Então, parabéns para todas as mães. É um fim de semana de muito futebol com a família e com os filhos e netos e tudo. E segunda-feira, todos os gols no BG Manhã com Raimundo Macedo e no BG Tarde com Rafaela Oliveira. É isso mesmo. Um beijo grande. Ótimo fim de semana para vocês. Feliz Dia das Mães para todo mundo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho